Chegamos ao terceiro episódio, gente, da Rota das Águas, Culturas e Sabores. Sejam bem-vindos a Juricaba, uma terra conhecida pela sua hospitalidade. Começamos as nossas gravações aqui em Juricaba, na Cabana de Pedras. Um local que foi construído em 2007 com a intenção de manter as origens do município. Mas quem vai contar mais para nós é o Elvio, que é o proprietário. Bom dia a todos. É um prazer receber o pessoal aqui do Paraíso. Esse lugar, denominado Cabana de Pedras, faz parte de um projeto criado em 2017, denominado Rota Rural Sabores e Saberes. A gente idealizou esse lugar aqui para resgatar os materiais e a arquitetura rústica dos colonizadores quando adentraram aqui no município. Eles usaram materiais básicos, como pedra e madeira. Então a gente garimpou casas centenárias do interior, desmontou e as remontou num projeto só, único aqui, com a afinidade de preservar e mostrar para as futuras gerações, no caso, como um marco de uma obra das habitações que os colonizadores usavam antigamente, no caso, no início do século. E será como preservar a história para quem virá assim no futuro. Para você que tem interesse em conhecer a Cabana de Pedras, é somente por agendamento às visitas. Muitas pessoas fazem books fotográficos aqui, foi o que o Elvio me contou anteriormente. Então, tem o Instagram e tem também o contato telefônico. É isso, Elvio? Isso, a gente tem uma página na internet, o contato dos coordenadores e é comprado o pacote através dele e é agendado, as visitações são agendadas, os nove pontos de visitação. E então, de preferência, assim, no final de semana. Fica o convite para você. Cabana de Pedras, localizada... Na linha 19, aqui, a dois quilômetros do centro da cidade. E um lugar natural, né? Então, a gente idealizou para poder mostrar para o pessoal que não conhece, né? Esse tipo de arquitetura aqui. Vale a pena você conhecer, como o Elvio disse, Um lugar em meio à natureza, você pode ouvir aí os cantos dos pássaros. E para fotos, um lugar perfeito. Em linha 18, claro, em Ajuricaba, nós chegamos em um paraíso natural. Um lugar lindo, paz, um ambiente perfeito. Quem vai trazer detalhes é o Aristeu, proprietário deste belíssimo lugar. Bom dia. Nós queremos divulgar o nosso local aqui. Eu diria quase um oásis, né? Totalmente diferente, preservado. Nós temos um meio ambiente. Onde se iniciou, anos atrás, com a ideia de um engenheiro alemão, Que construiu essa casa e comprou essa propriedade. Esse engenheiro era soldado da Segunda Guerra. E aqui ele se encantou. E a gente, em função da ideia da preservação, da ecologia, Tentando manter essa ideia e preservar, Fazendo com que aqui as pessoas que vêm Consigam desfrutar da natureza, do meio ambiente, da arte E de uma história que faz com que as pessoas se sintam bem. Nós temos aqui um ambiente muito completo na área de preservação, Na área ecológica, com muitas variedades de pássaros e animais. E também nós temos aqui o grande destaque É que a gente transformou essa casa, esse ambiente aqui, Num ambiente onde a gente faz com que As pessoas venham aqui se hospedar E se sentirem um final de semana diferente, né? Nós temos uma terra do peixe, a gente tem açudes, A gente trabalha também com chás, com ervas, com produtos naturais. E faz com que isso, as pessoas que gostam dessa área, E se gostam de coisas que se preservam, Num ambiente diferente, Possam vir aqui e usufruir disso aí. Aqui é uma combinação perfeita de nós, Seres humanos, com os animais. Quando chegamos ao Jardim Tropical, A gente já foi recepcionado por um esquilo. E já vimos por aqui, diversas espécies de animais. Quem tem interesse em se hospedar, em visitar? Como que faz, Aristeu? Para as visitas, no turismo, nós temos programações. Então, é agendado, é feito por grupos, né? É trabalhado de forma diferente. Para se hospedar, aí só nos comunicar. E quando tiver reserva, a gente hospeda as pessoas E pode usufruir também desse ambiente aqui, né? As pessoas podem vir aqui sem problema nenhum. E quanto a isso, a gente está reabrindo, né? A parte que a gente passou o período aí da pandemia. Aí fez umas reformas, ampliou. Inclusive, fez ampliações para que as pessoas venham aqui E possam usufruir tanto da hospedagem, tanto do meio ambiente. E, inclusive, né? A gente está disponibilizando aí uma área Para que quem quiser fazer ainda, a gente não está fazendo refeições. Mas as pessoas podem vir aqui e fazer as refeições, né? Usando o espaço e a estrutura que nós já colocamos à disposição. Em linha 17, nós encontramos a Capela Santo Antônio. A mesma tem uma importância significativa na história do município de Ajuricaba. Bom, essa igreja, ela ficou abandonada. Foi fechada nos anos 80. E por ter sido abandonada, devido ao abandono, foi apodrecendo o telhado. E lá, um certo dia, acabou caindo. E ficando praticamente como as ruínas de São Miguel. Aí, em 2002, a gente reuniu uma comissão de 30 pessoas Para restaurar esse ponto histórico. Bom, nós temos um histórico da Diocese Que, em 1895, no Passo da Conceição, em Juiz Foi fundada a primeira paróquia. E a segunda foi a Natividade de Juiz, em 1896. Só que essas duas acabaram sendo destruídas e reconstruídas. E aqui, ela foi reconstruída, essa de madeira. Em 1909, tem a pedra fundamental, que nós temos ali dentro da igreja. A pedra. Então, você considera 1909, embora em 1900 ela já existisse como comunidade. E a torre da igreja foi construída em 1908. Então, ela foi, ao longo dos anos, foi sendo alterada um pouquinho, né? E aqui, em 1924 para 1925, o Luiz Antônio Prestes ficou dois dias com o agrupamento assentado aqui. Traumatizou a vizinhança em função de roubo de cavalos. Então, um ajuda na liturgia, outro na manutenção do pátio. Traumatizou a vizinhança em função de roubo de cavalos. A Juricaba está em clima de festa. O paraíso é a que aterrizou na 13ª FENAP. Eu estou com essas belíssimas mulheres que são rainha, primeira princesa e segunda princesa, então, desta edição da FENAP. Olá, meu nome é Mayara da Rosa Gruber, eu sou rainha da 13ª FENAP. Gostaria de falar um pouco sobre o nosso município, que tem como potencialidade a piscicultura, a bacia leiteira e a agricultura. Também temos a rota turística, rota sabores e saberes, que tem também as belezas naturais. Venham para a Juricaba. E, gente, a programação continua. Hoje é domingo e hoje temos ainda motocross e o que mais? Era para a Fernanda falar. Ai, Fernanda! Bom, tivemos várias atrações. Começou na quinta-feira, então, três dias com o Rodeio Cáutri com César Paraná. Tivemos bailes diversos com Doce Pecado, Dilma e Josebi Banda. E ontem a atração que era Brenna e Matheus. E hoje à tarde, então, nós teremos a Copa Cidade de Motocross. E outro destaque, gente, no município de Juricaba é a culinária, pois já é conhecido o município como terra do peixe. Então, vamos trazer detalhes da culinária. A nossa culinária, ela é muito rica e ela é a base típica de peixes, que é o nosso principal diferencial. Nós temos ela presente em todos os dias da nossa feira, tanto no almoço quanto no jantar. e que é um diferencial muito importante e que faz sucesso a todos os visitantes que vêm aqui na feira. Circulando aqui pela feira, nós tivemos o prazer de encontrar o vice-prefeito e também o presidente desta 13ª edição da FENAP, o Paulo. Paulo, qual a importância da feira para Juricaba e também a nível regional? Muito bem. É uma importância muito grande, porque ela visa difundir, espalhar a motivação e a possibilidade do produtor rural, enfim, de quem tem o mar e de terra, ter mais um agregado de renda. Porque a piscicultura hoje, ela é mais concentrada em lugares baixos, em lugares que não se pode entrar com a produção de grãos. Porque sempre nos lugares mais baixos, mais úmidos, se concentra maior quantidade de água. E ali é essencial próprio para fazer os tanques, para fazer os azuis. Então, essa também é uma prioridade que o município de Juricaba tem, como todos os municípios da grande região. A quantidade e a qualidade da nossa água, que é própria para o cultivo de carpas, peixes nativos, enfim, de várias espécies. Agroindústrias, enfim, todos giram em redor do município e, consequentemente, trazendo o desenvolvimento, a geração de renda, de emprego. Muito obrigado, Paulo. E a partir de agora, nós vamos conferir o concurso do maior peixe vivo, aqui da 13ª FENAP. Gente, não precisou eu caminhar muito, não, para eu chegar aqui no tanque, onde está, então, o maior peixe vivo. 43,5 quilos. É isso, Sérgio? Me conta a história um pouquinho dele. Sim, esse é um peixe que conseguimos atingir ele em 43,5 quilos, após vários anos. Eu diria assim, é um peixe que já tem mais de 20 anos de idade, no caso, e estava num açude bem alimentado, então, ele conseguiu atingir esse peso. Nem todos os peixes conseguem atingir um tamanho desses e um peso desses. Como que você realiza o transporte dele, para tirar ele aqui do tanque e levar para a tua propriedade? A gente tem uma caixa d'água com oxigênio, no caso, com cilindro de oxigênio, a aeração, né, dentro, com oxigênio puro. Então, a gente coloca dentro de uma embalagem, ele é bem acondicionado, assim como nós pesamos ele, né, dentro de um saco bem grande, no caso, lá, pesamos e colocamos ele aqui. Depois a gente pega ele daqui de novo e coloca dentro da caixa e transporta com oxigênio até o açude de volta. Qual a espécie desse vencedor aqui? Essa é uma carpa cabeça grande, carpa chinesa, cabeça grande, né. Tem as outras carpas que não tem uma capacidade de desenvolvimento tão grande que nem a cabeça grande, né. Então, por isso que isso é usado para atingir esse peso, a espécie cabeça grande. Música 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 Música